99, processo 48.524, 69, 2016, 44. Recurso administrativo interposto pelas centrais do norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em face do despacho 1980 de 2016, emitido pela SFF, que negou a anuência à proposição de separação de ativos de transmissão pertencentes à Eletronorte para a Companhia de Eletricidade do Amapá. Diretor Lator, doutor Tiago Corrêa. Em 9 de março de 2016, foi recebida na ANEL correspondência das centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, para análise quanto à separação de ativos de transmissão no estado do Amapá para compor os bens da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA. As conclusões da primeira análise, realizada pela SFF, apontaram óbvice à aprovação do pleito, pois, além de o laudo não ter sido apresentado, restavam pendências setorais por parte da CEA. Consequentemente, o despacho da SFF, número 1980, publicado em 15 de agosto, não anuiu a proposição interposta pela Eletronorte. Em 17 de agosto de 2016, a Eletronorte, tempestivamente, requeriu a reconsideração da decisão. Em 10 de novembro de 2016, a SFF concluiu a análise do PID de reconsideração, concedendo o provimento parcial ao pleito, admitindo a transferência sem oferecimento de garantia de recebimento por parte da CEA para a Eletronorte, encaminhando os autos à diretoria colegiada, nos termos do despacho número 2947, de 10 de novembro de 2016. Em 21 de novembro, foi sorteado o relator do processo, é o relatório. Trata-se de análise de recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte, Eletronorte, em face do despacho 1980, emitido pela SFF, que negou a anuência à proposição de separação dos ativos de transmissão pertencentes ao Eletronorte para a CEA, no estado da Amapá. Em síntese, o PID de reconsideração do Eletronorte propõe duas opções. Para formalizar a operação, por meio do oferecimento de garantia de recebimento pelos ativos transferidos por parte da CEA, ou, alternativamente, a inclusão desses ativos no contrato de concessão de transmissão número 58, de 2001, para o imediato recebimento da receita anual permitida a RAP. Afim de subsidiar a sua análise, a SFF consultou a superintendência de concessão permissões e autorizações de transmissão e distribuição, a qual esclareceu que, conforme o inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa 447, abaixo do transcrito, resta a opção de transferência dos ativos à CEA, não abrindo margem na resposta para a inclusão desses ativos, um contrato de transmissão número 58, para o imediato recebimento da RAP. Aqui está colacionado, e o inciso 2 do parágrafo único, fala que as instalações do âmbito da distribuição, com nível de tensão igual ou inferior a 138, que comporão ativos da distribuidora. Então, considerando que o disposto no dispositivo supracitado deve ser cumprido, tanto pela Entronorte quanto pela CEA, entendo como correta a decisão constante do espaço 2.947, consentindo a anuência ao pleito pela separação dos ativos de transmissão em questão. Ressalta-se que essa decisão se impõe independentemente das pendências referentes ao laudo de avaliação dos ativos e das listadas no Cadastro de Inadimplência do Setor Elétrico ainda se façam presentes. Deste modo, os aspectos relativos à indenização para a Entronorte pelos ativos transferidos, bem como a respectiva remuneração à CEA, devem ser tratados à parte. Nos termos do artigo 1º da Portaria 442, de 23 de agosto de 2016, a CEA foi designada como responsável pela prestação do serviço público e distribuição de energia elétrica, com isso a garantir a continuidade do serviço. Já em seu artigo 2º, a mesma portaria define que as condições a serem observadas pela CEA ou desempenhar as funções para as quais foi designada estão detalhadas nos termos do anexo da mesma. E entre estes termos, no anexo, grifo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, bem como no inciso 2 do artigo 5º, que fala que o responsável obriga-se a adotar a tecnologia adequada e a empregar métodos operativos, materiais, equipamentos, e aqui destaca-se ainda mais instalações, que atendidas às normas técnicas brasileiras garantam a prestação do serviço, adequado da distribuição de energia elétrica, inclusive a segurança das pessoas e das instalações, e que a prestação do serviço adequado pressupõe a adoção das melhores práticas setoriais e das normas aplicáveis, notadamente quanto à operação, manutenção, planejamento do setor elétrico e a modernização das instalações. E já no artigo 5º, no inciso 2º, compete ao responsável organizar e manter o controle patrimonial dos bens e instalações a serem vinculados à futura concessão, zelando por sua integridade e providenciando que aqueles que, por razões de ordem técnica, sejam essenciais a garantia e confiabilidade do sistema elétrico estejam sempre adequadamente garantidos por seguro. Depende-se, portanto, que compete à CEA buscar a adequada conclusão dos procedimentos de avaliação dos ativos, objetos da transferência em tela, de modo que esses ativos sejam aptos a compor sua base de remuneração. A portaria, aquela que desenhou ela como prestadora do serviço temporário, também trata, respectivamente, os capítulos 2 e 3 de seu anexo da expansão e ampliação dos sistemas elétricos, bem como das tarifas aplicáveis na prestação do serviço. E aqui se destaca o parágrafo primeiro do artigo 7º, que as novas instalações, as ampliações e as modificações das instalações existentes, inclusive as de transmissão de âmbito próprio da distribuição, deverão obedecer aos procedimentos legais específicos e às normas do poder concedente do ANEL em incorporação futuramente ao serviço, regulando-se pela disposição dessa portaria e pelas normas legais. E no parágrafo 12, inciso 3 do artigo 8º, que a remuneração do capital será calculada a partir da base de remuneração regulatória. Nesse sentido, é importante lembrar que a portaria 442 também prevê, em seu artigo 4º, a revisão tarifária para a CEA, deverá ocorrer em 31 de agosto de 2017. Reforço, portanto, que a designada deve atuar de forma diligente, tendo em vista os prazos e as etapas que compõem o processo de revisão tarifária. Em seu recurso, em face ao despacho da SFF, além da autorização para transferências da Eletronorte, requer ainda que palavras garantias de recebimento pelos ativos transferidos. Sobre esse aspecto do requerimento, não cabe anel o oferecimento de garantias de pagamento. Entretanto, na qualidade de órgão regulador, esta agência definiu, por meio da Resolução Normativa 748, as condições adicionais a serem aplicadas às distribuidoras designadas, com a finalidade de assegurar a continuidade da prestação do serviço público e distribuição, até a assunção do novo concessionário a ser otorgado por meio de licitação. E nos termos dos artigos 1º, 6º e 9º, também da Lei 12.7.3, é garantido que a distribuidora vai receber uma remuneração adequada, inclusive para pagar esses ativos, e passa a ter acesso, mesmo inadimplente, a recursos da Conta de Consumo de Combustíveis, da CDE, e a financiamento da RGR. Então, são formas de obter receitas para a indenização da Eletronorte. E na qualidade de responsável pela prestação do serviço público, distribuição, aqui já é a RGR. Ainda sobre o acesso à RGR, o parágrafo 2º do mesmo artigo prevê que as obrigações contraídas pelo órgão ou entidade que trata o CAPS, na prestação do imposto de serviço, serão assumidas pelo novo concessionário no termos da edição, que garante o pagamento. E retomo, neste momento, ao texto da Portaria 442, no seu artigo 12, e seus anexos encaminhados, previstos para a extinção da prestação do serviço. Bem, se nada disso ocorrer, se a CEA não conseguir realizar o laudo ao tempo da revisão, ou de receber recursos da RGR, ao término dessa prestação temporária, tem a extinção da... tem a assunção da nova concessionária, ou a falência do responsável, ou o decurso de prazo é extinto, há um novo laudo feito para que os bens e instalações vinculados ao serviço sejam transferidos. Aí, nesse último caso, ainda teria a chance de apreciar os valores relacionados a essas instalações e idenizar a Letra Norte. Portanto, dados os normativos presentes nessa fundamentação, concluo que as interessadas reúnem as condições necessárias para a realização da transferência dos ativos, objeto dessa análise, bem como estão relacionados os mecanismos para se alcançar, respectivamente, a idenização almejada pela Letra Norte e a remuneração a ser recebida pela CER. O laudo já está contratado, está em andamento, é claro que não dá para saber a qualidade dele ainda, mas também são instalações antigas que já foram bem depreciadas e amortizadas, o valor também deve ser possível de ser enquadrado nas soluções já previstas no regulamento. Então, diante do exposto, se considerando que consta o processo 48.500.024.69, voto por conhecido o recurso apresentado pela Letra Norte em face do despacho 1980, emitido pela SFF, para, no mérito, na verdade, negar provimento, de modo a manter a decisão constante no despacho de 1947, de 10 de novembro de 2016, pela qual a SFF, em sede de juízo de reconsideração, autorizou a separação de ativos de transmissão do estado da Amapá, pertinentes da Letra Norte, para a companhia de legislaje do Amapá-SEA, sem oferecimento de garantia de recebimento por parte da SEA. Ficou em devido a SEA manter? Não, é negar provimento, a gente está mantendo o juízo de reconsideração. Negar provimento, de modo a manter o juízo de reconsideração. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso apresentado pelas centrais elétricas brasileiras, S.A., Eletro Norte, do Brasil do Norte, do Brasil S.A., Eletro Norte, em face do despacho 1980-2006, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, para, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão constante do despacho de 2047-10 de novembro de 2016, pelo qual a SFF, em sede de juízo de reconsideração, autoriza a separação de ativos de transmissão no estado do Amapá, pertencente à Eletro Norte, para a CEIA, sem o oferecimento de garantia de recebimento por parte da CEIA. Próximo item.